Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando na área com mais um vídeo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um site bem interessante onde você pode transformar as suas imagens e deixá-las em diversos estilos, a sua própria foto, o que é bem legal pra você utilizar, fazer algumas brincadeiras e tudo mais. Então se essa é a primeira vez que você chegou nesse canal, considera se inscrever, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo caso você goste. Isso ajuda demais o engajamento do canal e me ajuda a continuar trazendo mais novidades e dicas como essa que vocês verão agora. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom pessoal, eu já estou aqui dentro do site do SIGMIND, é a ferramenta que a gente vai utilizar hoje pra fazer essas variações das fotos. Eu já fiz vídeo sobre o SIGMIND aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, tá bem legal, recomendo que você dê uma olhadinha, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em TRY MODELS, vocês terão que fazer um login neste campo aqui, vou fazer o meu e já retorno. Login feito, pessoal, vocês podem ver que tem uma opção descendo aqui embaixo que chama-se INSTANTID, que é essa que a gente vai utilizar. Então vocês clicando aqui, aqui você tem um campo de PROMPT, aqui a foto, vocês podem ver que ele dá como exemplo a foto do Leonardo DiCaprio, aqui a foto original e aqui a foto modificada, né? A pose que ele vai modificar e o estilo da imagem que ele vai modificar. Esse estilo chama-se Vibrant Color, tem vários estilos aqui, ó, como vocês podem ver, Watercolor, Filme Noir, Neon, Jungle, enfim. A gente vai ver alguns deles. Tem aqui também a parte de Avançado, que você pode modificar SID, colocar PROMPTS negativos, modificar Steps, Guidance, Identity, Adapter. Tem uma série de coisas que você pode mexer aqui, recomendo que você não faça, se você quiser que o resultado saia já parecido com o da foto, porque ele já vem previamente configurado para este formato, tá bom? Mas você pode testar com calma depois, se você desejar. Então, para começar a testar, a gente vai vir aqui, clica aqui, seleciona uma foto. Eu deixei essa foto minha aqui, separada. Olha só, essa é a foto original. Vou deixar esse PROMPT mesmo, foto de um homem. Agora eu vou escolher, vou escolher primeiro esse Vibrant Color aqui mesmo, tá? Deixa eu esconder essas partes avançadas. Agora basta eu clicar em Generate e a gente vai ver o resultado assim que ele fizer. Ele está gerando aqui para a gente. E assim que ele terminar, a gente vai ver um resultado parecido com esse que vocês estão vendo do Leonardo DiCaprio, porém com a minha imagem. Olha só, esse foi o resultado. Deixa eu diminuir aqui para pegar a tela inteira. Então aqui foi o resultado, está bem parecido com comigo mesmo, né? E totalmente colorido aí como é o estilo escolhido. Vou aumentar um pouquinho de novo. Agora eu vou escolher, vou escolher esse Filme Noir. Filme Noir é aquele estilo preto e branco, sabe? Vamos ver o resultado. Esse foi o resultado, como vocês podem ver. Manteve aí também bem parecido com comigo mesmo, né? No estilo Noir. Vou pegar uma coisa agora totalmente diferente. Vou pegar esse Mars, que é Marte. Olha só, ele me trouxe aqui para Marte, um astronauta aqui ao fundo, planeta vermelho aqui. Eu gostei bastante, ficou bem legal. Você pode fazer umas brincadeiras bem interessantes com esse estilo. Inclusive, ficou bem legal mesmo essa foto. E para baixar, esqueci de comentar, mas para baixar, basta você clicar aqui. Download Run Output. E aí você escolhe o local para você salvar a sua imagem. Você pode ir testando aí os outros modelos. Vamos testar mais um aqui, só para a gente ver esse Cyberpunk. Vamos ver aqui. Esse foi o estilo Cyberpunk, uma jaqueta aqui bem colorida. Aquele estilo punk. Ah, e um detalhe, eu esqueci de comentar. Mas ele traz as mesmas proporções da foto original, tá? Então se você tirou uma foto em pé, ele vai trazer essa proporção. Se você tirou uma foto deitada, ele também vai trazer esta proporção. Mas eu gostei bastante, achei bem interessante. Dá para você fazer bastante variações aqui da sua mesma foto. E uma grande variedade de brincadeiras que você pode fazer com a sua própria foto. E aí pessoal, o que acharam do SIGMIND? Vocês já conheciam? Assistiram o vídeo anterior que eu havia feito? Então deixem todas as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, de qualquer forma, considera se inscrever no canal, ativar as notificações. E como combinado, deixa o like nesse vídeo caso você tenha gostado. Isso nos ajuda demais e eu agradeço demais também. Meu grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos e tchau!